rádio web região oeste de santa maria leandro marques e santa maria alerta notícias olha só pessoal novidade estamos trazendo pra vocês aqui esse espaço aqui onde estava um acúmulo de lixo assim lixo em lugar não adequado e a gente fez aí vários vídeos pedindo aí os órgãos público a prefeitura para fazer a limpeza desse local e graças a deus estamos sendo atendido aí pessoal tá limpinho está limpinho olha que top show da bola brigado aí aos comprometido por resolver esse problema onde afetava os moradores onde cobras e lagartos ia para dentro das residências agora a gente vai falar com morador aqui o morador vai passar para nós essa satisfação de limpar e aí aqui meu irmão como é seu nome bom dia valdenir valdenir fala para nós essa limpeza olha foi excelente sabe muito excelente essa limpeza aí graças vieram aqui fizeram a limpeza mas só vamos ver se o pessoal não vem a colocar mais é o único pedido que eu peço sabe não é porque é um terreno que tá abandonado não tá abandonado existe proprietário mas na rua não é lugar de alugar lixo exatamente e hoje esse lixo aqui vai entupindo nossos bueiros vai entupindo tudo aí sem falar os bichos que vão para a sua residência tinha até cobra não dá para não dá para ficar não dá para sair quase na rua aqui tinha cobra rato barata é um isso né do lixaredo e fora a resta de animais mortos que o pessoal larga aqui a gente tem que acabar enterrando por um mal cheiro ali o mal cheiro né e eu como tenho estabelecimento logo abaixo também fica horrível às vezes os clientes chegam vai aqui lixaredo né todo mundo comenta a gente pede assim eu peço carinhosamente a a população tanto da parque peiro como da tenebes os carroceiros que não largue lixo que colabore colabore com a prefeitura isso aqui não é uma má gestão da prefeitura nada isso aqui é o povo que é relaxado mal educado não tem educação para poder fazer essa um pegar o seu lixinho guarda lá bota existe uma coleta se muito muitas vezes é pago alguém para largar esse lixo em algum lugar mas no lugar adequado e essas pessoas que são pagas eles largam em lugar não adequado não adequado às vezes vão lá quer limpar um pátio vem um carrinho de mão joga aqui às vezes só dizem ah é só a terra mas não é só a terra ali vem saco de lixo vem tudo isso aqui tudo ocasiona o que a nossa rua lá embaixo em topo nossos bueiros se for filmar nossos bueiros o pessoal vem limpa mas não adianta sujeira desce chuva o próximo enxurrado é que vem leva tudo o lixaredo lá para baixo é fácil nós cobrar dos órgãos públicos a gente tiver tivemos aqui a pedido da comunidade várias vezes registrando é fácil nós fazer isso mas o povo também tem que fazer essa parte é tem que fazer uma parte também não adianta só ter uma pessoa para tá cobrando a prefeitura cobrando cobrando meu irmão eles também tem outros a fazer outros compromisso para cumprir não para recolher lixo da da rua aqui o pessoal pode simplesmente pegar deixa em casa bota ali existe um caminhão para isso liga existe os containers só ligar manda ali gasta cem duzentos reais mas o lixo tá lá leva embora não larga aqui né era colchão era guarda-roupa máquina de lavar televisão computador isso aqui tava virado uma loja é de lixo é isso aí então não adianta vamos pessoal vamos colaborar vamos pedir para colaborar muito obrigado aí é o valdenir pela 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 depoimento então tá gente tá aí valeu brigadão bom dia para ti bom final de ano bom começo de ano é isso aí gente olha só olha só tá limpo gente tá limpo a rádio web ela teve aqui fazendo vários registros inclusive a gente citou que eles começaram e pararam mas tá aqui pessoal tá resolvido tá resolvido a bem limpinho equipes veram de manhã aí quantos caminhão saiu daqui 6 caminhão 6 caminhão 6 caminhão de lixo gente mas tá limpo agora a comunidade gente quem mora arredores provavelmente tem câmeras filme filme entregue para o município entregue para o guarda municipal entregue para o município porque aí vai pegar a placa do carro e aí vai tomar um multinho tem que ser claro que às vezes é carroças não tem como pegar placa mas dá para identificar tem pessoas bem conhecidas pessoas que dá para identificar eu mesmo tenho câmera monitorando para cá agora vai pegar melhor vou começar a monitorar vou mandar direto para se hóspede eu acho que é guarda municipal é guarda municipal mandar para lá mas agora vamos pedir para encaminhar ver se o pessoal do ambiental vem aqui pelo menos para cercar não deixar o pessoal colocar o lixo é isso aí valeu meu irmão então tá pessoal leandro marques rádio web região oeste de santa maria direto aqui da rua rio grande do norte no parque pinheiro machado onde era um problema de 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 lixo aqui gente onde acumulava cobras de largados sem falar o mau cheiro que o cidadão passou para nós de animais mortos que eram jogados aqui tchau tchau estamos de olho a qualquer hora em qualquer lugar rádio comunitária não é rádio web rádio web região oeste de santa maria tchau tchau